O Acordo de Salvação Nacional parece estar preso por um fio. Socialistas e socialdemocratas ouvidos pelo Diário Económico dizem já não acreditar no compromisso. Agora só uma reviravolta de seguro pode mudar o cenário e levar ao acordo. Já há poucos acreditam que PSD, PS e CDS consigam firmar o compromisso pedido por Cavaco Silva. E tanto os socialdemocratas como os socialistas ouvidos pelo Diário Económico acham que só uma reviravolta inesperada de António José Seguro até domingo poderia inverter o caminho de desacordo. Depois de ter feito um derradeiro apelo a partir das Ilhas Salvagens, à mesma hora em que os três partidos encerravam sem sucesso a quinta ronda das negociações, Cavaco Silva dizia não ter nenhuma garantia de que no final haverá acordo. Uma garantia que David Justino, seu representante nas reuniões, não lhe conseguiu dar, já que segundo apurou o Económico, durante a ronda desta quinta-feira, os partidos voltaram a não se entender sobre a reforma do Estado, com o PSD e o governo a rejeitarem o que a delegação socialista propõe. E sem o acordo dos socialistas sobre o corte da despesa pública, o primeiro-ministro e o PSD também não estão dispostos a ceder na antecipação das eleições para 2014. O impasse manteve-se no PSD. A convicção entre deputados e governantes é que a ruptura está iminente. Passos disse aos conselheiros nacionais que a situação do país não se resolve com murros na mesa e só aceita um acordo com conteúdo para o país. Na reunião do Conselho Nacional do PSD, Passos disse que haverá tempo para tirar lições de todo este processo, mas não quando se está em guerra. Ao sétimo dia, terminará a ronda de negociações e, até lá, espera-se que uma reviravolta de última hora de António José Seguro possa mostrar fome branco ao país. De visita às Ilhas Selvagens, onde pernoitou o Cavaco Silva, diz não ter garantias de haver acordo entre os partidos, mas acredita que os interesses partidários vão ser postos de lado em nome do interesse do país. Apesar desta convicção, o Presidente da República reconhece que a negociação é difícil. Mas não podemos ignorar que se trata de uma negociação complexa, uma negociação difícil, mas por toda a informação que tenho até este momento, é a minha convicção que os partidos estão à altura da responsabilidade do momento de emergência que nós vivemos. que estou totalmente identificado com a declaração que foi produzida pela UGT, pela Confederação dos Agricultores de Portugal, pela Confederação da Indústria, pela Confederação do Turismo, pela Confederação do Comércio, em que esses parceiros sociais dirigem um veemente apelo aos partidos que estão a negociar para que coloquem de lado os interesses partidários, estejam à altura do momento e que tão rapidamente quanto possível chegue a um acordo de salvação nacional. O Portugal precisa, tão rapidamente quanto possível, do compromisso ou do espírito de compromisso que vigora na grande maioria dos países médios da União Europeia. O que se passa nesses países é uma prática corrente de compromissos de natureza política alargados. Sem isso, os portugueses suportarão custos elevados. Cavaco Silva reafirma que o compromisso de salvação nacional é a melhor opção para o país, mas para o Presidente da República há inimigos desta solução que tudo farão para que não se concretize. O Presidente rejeitou ainda a hipótese de um governo de iniciativa presidencial. Os senhores sabem melhor do que eu de que existem adversários do acordo, do compromisso de salvação nacional. Os senhores sabem muito bem isso e que tudo farão para que ele não se concretize e que não irão olhar a meios. E é sobre a crise que vamos falar aqui em Conselho Consultivo. Contamos com a presença habitual às sextas-feiras de António Gaspar, Mário Caldeira Dias, Mariana Abrantes de Sousa e Rogério Fernandes Ferreira. Muito obrigada pela presença aqui no Conselho Consultivo. Comece por si, António Gaspar, como é que vê todo este acordo, o desacordo que temem em não acontecer? Olá, Catarina, bom dia. Vejo-me as coisas muito mais, porque há aqui a culpa de todos, ninguém pode fugir das responsabilidades. Vejo logo o Presidente da República que anunciou o governo a prazo, portanto, não sei o que é que passou por cabeça. Eu imagino que tenha sido para tentar ganhar confiança por parte do Partido Socialista para, numa negociação, aceder àquilo que for negociado, mas todos os partidos têm as responsabilidades. O Partido Socialista parece-me a mim que não pode dizer que sim, mas também não pode dizer que não, portanto, porque sairá chemoscado naturalmente com uma dessas situações. Agora, de facto, o António Gaspar está numa posição muito, muito, muito difícil. Está entalado ali mesmo, entre aqueles mais conservadores do Partido, outros mais liberais, que não deixam, digamos, tomar a decisão que se calhar é o que ele queria tomar, não é? Portanto, o Partido Socialista teve desde a primeira hora, quando foi o, digamos assim, tudo morando, teve desde a primeira hora com o Morando, portanto, aliás, foi por iniciativa do antigo Primeiro-Ministro Socialista que a missão de ajuda técnica chegou a Portugal e fazia todo o sentido e fez todo o sentido, ele está, digamos, nessas negociações, tal como o PSD e o CDS estavam, apesar de não ser governo. Agora, para mim, acho que é muito difícil o Partido Socialista vir dar um acordo, quer dizer, ele pode aparecer nas negociações, porque não pode perder a face, e que perder a face não pode dizer sim, não pode dizer não, se calhar é capaz de aparecer um acordo do faz de conta, quer dizer, qualquer coisa que, para os olhos dos portugueses, sobretudo do eleitorado do Partido Socialista, não seja muito, digamos, não seja muito extremo, não é? E que se continuem a rever aquela massa grande eleitoral do Partido Socialista, se continuem a rever na mesma no Partido Socialista. Portanto, essa solução a ser encontrada tem que ser uma solução inteligente para não parecer uma coisa que efetivamente é, não é? Portanto, não pode parecer isso, tem que embrulhar, digamos, a decisão num pacote, muito bem, muito bem, muito bem feito, para que as expectativas da grande massa eleitoral do Partido Socialista não possam ser deterioradas. Mas o acordo ainda é possível? Eu não sei se é possível, quer dizer, mas o acordo como criou o Presidente da República, acho que não, acho que isso não vai acontecer. Depois, também não podemos esquecer que o próprio Primeiro-Ministro, ele teve três fins políticos, quer dizer, primeiro foi com a admissão do antigo Ministro das Finanças, foi o Paulo Porto e depois foi o Presidente da República. Quer dizer, teve três mortes seguidas, não é? Eu não percebo como é que este Primeiro-Ministro ainda vai sobreviver a uma possível remuneração no Governo, se o Presidente da República for por essa via, que aceite esta maioria que está e que foi ontem, aliás, contrariamente àquilo que a oposição, no caso concreto, Os Verdes queriam que fosse uma moção de confiança, transformou-se, a mão ver, numa moção de censura, transformou-se, a mão ver, numa moção de confiança. Portanto, mesmo depois disso, eu acho que o Passos Coelho não tem condições anímicas, não tem condições em termos de governabilidade para eu próprio encetar, ou continuaram a encetar um conjunto de novas alternativas, de novas políticas, sobretudo novas políticas, que parece que é isso que ele não quer. Portanto, ontem a Ministra das Finanças foi clara a uma pergunta que lhe fizeram no Parlamento e ela disse que sim, que era a continuidade, portanto, a continuidade é desemprego, é falta de crescimento, é tudo isso que os portugueses não querem. Os portugueses querem políticas que apontem claramente para o desenvolvimento, para o crescimento e para o emprego e, penso, Passos Coelho já não terá essa capacidade. Agora, se por acaso o Presidente da República for por esta via, porque esse acordo que venha a ser eventualmente conseguido não seja aquilo que o Presidente da República quer, eu acho que só há aqui uma solução, quer dizer, se o Presidente da República não vai para eleições antecipadas por aqueles malefícios todos que ele anunciou e vai perpetuar esta maioria, que ontem no Parlamento lhe foi dado, digamos, mais um cartão verde do facto que é uma maioria que está consistente e que está devidamente agregada, portanto, eu aqui só vejo uma alternativa para eventualmente as coisas poderem seguir um caminho diferente é a substituição do Primeiro-Ministro. Dentro da própria maioria encontrar uma alternativa à substituição do Passos Coelho por um outro, uma outra figura, que esse sim tem uma visão estratégica distinta e tem uma visão estratégica ao caminho do crescimento, ao caminho do desenvolvimento e ao caminho do emprego. Tirando isso, não vejo que haja outra alternativa que não seja a outra que o Presidente da República propôs suas eleições antecipadas. Mariana, este Governo tem condições, tem condições, força anímica para continuar com ou sem acordo? Bom dia. Bem, eu acho que não tem alternativa, porque a alternativa a este Primeiro-Ministro ou a este Governo, eu discordo um pouco do António, porque eu não sei se há muitos políticos dispostos a ir para o Governo neste momento, porque é um projeto, é uma tarefa terrível de tentar resolver problemas que se têm acumulado ao longo de décadas. foi muito bom ser político no momento em que se andavam a distribuir benesses, sobretudo com dinheiro fiado, acumulando dívida, mas as pessoas não desconfiavam de todas aquelas esmolas. Neste momento, ir para o Governo é muito desagradável, as pessoas não aguentam, depois não sabem explicar porque é que tem que se tomar aquelas medidas gravíssimas e, portanto, e depois ficam muitos de fora que estão sempre à perna a contestar. E eu acho que eu tenho uma visão um bocadinho diferente, mas é uma visão da área de economia e de finanças, não da área de política. E o que me diz a minha experiência da área de gestão de financiamentos, por exemplo, é que quando o projeto é muito difícil de financiar, muito difícil de vender, eu tenho que garantir uma tomada firme a 100% desde o primeiro momento. Eu não posso correr o risco de avançar com um programa de reforma e recuperação drástico, que é o que nós precisamos, e sabendo que vai ter custos políticos, e deixar que fiquem três ou quatro partidos de fora que vão explorar, em termos populistas e com alguma falta de honestidade intelectual, tudo o que eu tentar fazer. Mas os dois partidos, o PCP e o Bloco já disseram que não queriam fazer parte deste acordo, o PS está em negociações, mas também não sabemos se daí vai resultar um acordo. Sim, eu aí concordo com o António, que de facto o PS é o, na minha análise política com um p minúsculo, seria o partido-chave, porque é o que está na chaneira, não é? Entre os partidos, ainda que há populismos à direita e à esquerda, eu acho que há populismos para todos os gostos, mas o PS é o que está mais exposto a ser contestado da via esquerda, até adentro do próprio PS. Mas eu acho que, do que eu vejo daquela famosa, do famoso discurso presidente da República, é que ele dispensou os dois dos partidos parlamentares e eu acho que ser deputado de um pequeno partido dispensado é o melhor Java em Portugal, porque tem o rendimento garantido e não tem que tomar nenhuma responsabilidade. Podem dizer assim umas piadas giras para o canal parlamento e não tem que garantir e orçamentar nenhuma das promessas que fazem. E eu acho que, em Espanha, quando houve o Pacto de Toledo, ou anteriormente o Pacto de Lamont-Cloa, eram todos os partidos com assento parlamentar. E houve uma pessoa do lado do PS que já veio falar usando precisamente essa frase, que precisam que o que quer que se faça em Portugal tem que ser acordado e discutido e depois implementado com o acordo de todos os partidos com assento parlamentar. Nós pagamos aos deputados para tomarem decisões difíceis, não é para dizer piadas e é isso que nós queremos que eles façam. Mário Caldeira Dias, qual é o futuro para Portugal e para este executivo, se é que ainda há futuro para este executivo? Pois eu continuo bastante pessimista em relação a isso porque, no fundo, o PS é colocado perante o pior dos dois mundos, não é? Que é, por um lado, há uma história passada em que o Presidente se colocou completamente do lado do Governo e o próprio Governo governou sem tomar a atenção nunca, nem quer o PS, quer os outros partidos. E neste momento, a própria coligação, que tem maioria na Assembleia da República, tem todas as condições para governar, tem o apoio do Presidente, tem uma maioria e um Presidente, e perante a incapacidade de formar uma alternativa estável, vem dizer agora ao PS, agora venham-nos ajudar a salvar esta alternativa. Isto é, vem pedir ao PS que, sendo a oposição, venha ele próprio assumir o ónus da governação e do poder. Ora, isto é uma situação extremamente difícil, mesmo internamente, é capaz de ser impossível de gerir. Em termos do país, também coloca dificuldades porque é necessária uma oposição credível que, a seguir, vá para o Governo. Portanto, esta situação é uma situação que, para o PS, é perfeitamente quase inaceitável. Portanto, ou pode haver um acordo a fingir, ou pode, normalmente, não haver acordo. Agora, o que nos perguntamos a todos é o que é que o Presidente da República se terá lembrado disto nesta altura, não é? Quando se podia ter lembrado há bastante tempo, como disse a Mariana, mas lembrou-se agora. Lembrou-se agora porque julgo que há várias explicações possíveis. Uma delas é que o PS, o Presidente da República, pode agora estar em condições ou de aceitar a remodelação governamental, entretanto, que a UP dá uma prova de vida e, afinal, também manda alguma coisa, ou, então, preparar-se para marcar eleições antecipadas culpando os partidos de não terem conseguido chegar a acordo. Portanto, eu não queria marcar eleições antecipadas, conforme nos disse nas alturas tais e tais e tais, mas, como veia, a falta de sentido patriótico dos partidos obrigou-me a fazer isso. Há uma desresponsabilização do Presidente? É uma desresponsabilização do Presidente. É preciso também não esquecer que o próprio Presidente, já noutras alturas da sua vida, fez um bocado isso. Em 1980, valorizou a moeda que desencadeou um processo inflacionista, mas ele saiu do Ministro das Finanças, não é? Depois, quando, já no final do seu mandato com o Primeiro-Ministro, deixou o PS entregue a ele próprio para se candidatar a Presidente da República. E, portanto, há muitas pessoas que têm memória curta nessas coisas, mas é bom lembrar que o UPR tem sido mestre em formas de desresponsabilização por todo o passado. Escreveu aqui há tempos um artigo sobre o monstro da Administração Pública. Quem desencadeou as promoções automáticas na Administração Pública foi o professor Cavaco Silva. E eu falo isso por experiência própria. As promoções automáticas eram de tal maneira que, mesmo sem aumentos salariais, a carga salarial aumentava 9% a 10%. E, portanto, a Tidora Cardoso tem um artigo em que está tudo explicadinho, não é? Mas é o próprio Presidente que vem falar sobre o monstro da Administração Pública. Portanto, não me admira nada que ele venha que seja a preparar para declarar eleições antecipadas com base na falta de sentido patriótico dos partidos, como já começou, aliás, a dizer, não é? Ou então terá outra alternativa mais sólida. A coligação continua a ter uma maioria na Assembleia. Pode ser esta versão ou outra, mas continua a tê-la. Portanto, não há razão nenhuma para que soluções muito novas venham a ser feitas na base de uma incapacidade que partidos com condições para governar eles próprios liquidaram. Mas o Presidente da República não decretou essa incapacidade quando não aceitou a remodelação proposta pelo PSD e pelo CDS? Mas não havia razão nenhuma para não aceitar. Se havia uma maioria na Assembleia, se havia condições, até o que é que está em causa? É a própria incapacidade dessa maioria. Portanto, ele tem que tirar ilações da incapacidade da maioria, não é chamar um partido de oposição e dizer-lhes, olha, agora vocês têm que tomar uma parte da responsabilidade, ou seja, dos ativos tóxicos criados pela maioria. Quer dizer, isso não pode ser feito dessa maneira. Portanto, o que vai acontecer? Até pode haver outro tipo de soluções. Ele já descartou o governo de iniciativa presidencial, mas eu não me parece que ele tenha razão. Porque é óbvio que agora o governo, a partir do atendidor, responde perante a Assembleia. Mas pode ser de iniciativa presidencial e responder perante a Assembleia. Estas questões não são muito ou menos exclusivas. Eu, de facto, me parece que há um processo de responsabilização por aquilo que vierá e pelas decisões que ele vai ter que tomar a seguir. Rogério, como é que vê estas palavras do Presidente Cavaco Silva ou Antenas e as Salvagens a dizer garantidamente que o acordo é difícil, mas que a solução não passa por um governo de iniciativa presidencial. Qual será então a solução? Eu volto a dizer, eu estou de acordo com a atitude com o Presidente da República, Etnou. Portanto, neste aspecto discordo um bocadinho aqui dos meus colegas da mesa. Estou também nesta linha que nós andamos um bocado sem contexto, sem o contexto adequado. E o contexto é internacional, não é nacional. Portanto, estou absolutamente de acordo aqui com a Mariana na questão de, e já o tenho dito aqui, na questão de que para além desta troika interna que deveria envolver os três grandes partidos ditos do arco de governação, acho que devia também abranger os outros partidos. O que é certo é que, como também sabemos, os outros partidos eles próprios auto excluíram-se deste processo. Mas os próprios partidos do Executivo não acabaram por se auto excluir quando criaram esta crise política? Por isso é que digo que há aqui um contexto que parece que não está a ser percebido. Quer dizer, o problema, o contexto noutros partidos é o do eleitorado. Eu acho que se os partidos olhassem mais para o seu eleitorado e menos para dentro de si próprios, chegaria à conclusão que é mesmo para eles mais benéfico aceitar um acordo que não é um acordo de governação, é um acordo de princípios de médio prazo que é importante para qualquer governo que venha a resolver o país. Aliás, o Presidente achou isso claro, que queria um acordo que aperturasse no futuro mesmo para um próximo Executivo. Com certeza que sim, quer dizer, porventura o Presidente aqui o que terá falhado do meu ponto de vista é a questão do prazo de 2014. Acho que não sei se haveria necessidade de o fazer, percebo até por razões políticas mais relacionadas com uma tentativa de chamar à colação aqui também o Partido Socialista, mas seja como for, quer dizer, não podemos viver fora do mundo que não é neste momento nacional. Os nossos problemas não estão aqui, estão lá fora, estão como de fora nos veem. E portanto, de facto, o compromisso que seja possível obter, os partidos têm que pôr a mão na consciência e perceberem que estamos numa situação de facto de emergência nacional, que é única, e os grandes políticos são aqueles que se veem nestas grandes decisões e nestes momentos cruciais. E portanto, é isso que o eleitorado pede neste momento aos políticos, aos líderes e aos próprios partidos. E portanto, julgo que seria benéfico do ponto de vista do eleitorado, mesmo para o PS, que não se colocasse agora na situação que o PSD se colocou quando chumbou o PEC 4. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, vejo o problema nesta perspectiva. António Gaspar, como é que este governo a continuar em funções, como pretende aparentemente o Presidente da República, mas com um prazo determinado para 2014 sair e haver eleições mais antecipadas? Como é que este governo vai conseguir tomar as decisões que lhe são exigidas, nomeadamente a reforma do Estado? Pois, eu vejo muito difícil isso acontecer, não é? O Rogério Apricado estava a dizer que é nestas situações que se vê os grandes políticos, estou completamente de acordo, só que nos últimos 20 anos nós não temos grandes políticos. Aliás, a classe política em Portugal nos últimos anos tem vindo a degradar-se a olhos vistos e hoje faltam-nos exatamente esses grandes políticos para ter o tal golpe de casa, em certos determinados momentos críticos como este que vimos neste momento, terem a capacidade de fazer reverter a situação por uma situação positiva para a situação que é mais adequada ao país. Portanto, qualquer solução que seja encontrada, a meu ver, vai ser sempre uma solução coxa, portanto, vai ser, vai formar sempre por um conjunto de vicissitudes. Eu não acredito que mesmo este governo, mesmo este governo, este governo, quer dizer, o governo desta maioria, não necessariamente os atores que estão neste momento, mas com uma remodelação que certamente poderá existir se for essa a via que o Presidente da República venha a escolher, eu não vejo capacidade para alterar o rumo, pelo menos pelo que tem visto até agora, para alterar o rumo daquilo que tem sido até agora. Ou seja, a insistência, eu diria quase que doentia, de que temos que cortar os 4 mil milhões dois anos ou um ano e meio, 4 mil e 500 milhões, afetando naturalmente, criando mais desemprego, afetando a procura interna, criando mais, digamos, mais dificuldades aos portugueses, criando uma recessão ainda maior. E todos os aspectos que giram à volta da recessão. Portanto, eu não vejo que esse seja, de facto, o caminho. E também não vejo que um governo saído desta maioria, desta maioria, com estes atores que lá estão tirando alguns, alguns que possam sair, que tenham a capacidade de subverter essa situação, ou seja, de negociar, têm um poder negociativo com a missão da ajuda técnica e dizer, sim senhor, nós vamos alterar, vamos cortar esses 4 mil e 600 milhões, não é agora a um ano nem a dois anos, serão a três anos, enfim, a um prazo que for considerado adequado, para não criar um conjunto de tensões em termos sociais e em termos, digamos, da própria recessão e do desemprego, que agrava mais ainda a situação dos portugueses. Portanto, vai ser tudo muito a prazo e vai depender muito de que há atores e há pouco onde referia, acho que o ator principal aqui é o Primeiro-Ministro e se, digamos, o Presidente da República venha a optar por esta via de aceitar esta maioria que estável, que ontem provou-se que estava estável, ontem, não é? Porque já foi instável aqui há 15 dias, quando Paulo Portas resolveu sair, bateu com a porta, não quer dizer que amanhã seja instável outra vez, que ele resolva, por outros motivos, sair também, ou tentar sair. Mas por esta maioria que ontem foi sufragada por a moção de censura que deu a moção de confiança, como já tinha referido anteriormente, este Primeiro-Ministro se oferece à via de do lado do Presidente da República, não estou a perceber que este Primeiro-Ministro venha a tomar um rumo diferente. Portanto, eu acho que este Primeiro-Ministro está focado naquela ideia e não vai desviar um milímetro. Portanto, essa ideia é a continuação das políticas que nos têm levado ao desemprego, ao fato de crescimento económico, à recessão, mais recessão, menos procura interna, mais desemprego. Portanto, o ciclo vicioso alimenta-se dele próprio, não é? Temos apenas quatro minutos, peço que os comentários agora sejam breves. Mariana, o Governo de Gestão, a continuar este Governo e a ser um Governo de Gestão, vai ter condições para governar e tomar as decisões que lhe são exigidas? Até pode ter, porque uma das coisas que está em causa aqui é a capacidade de fazer, de tomar algumas medidas muito duras, muito drásticas e conseguir ganhar eleições. Normalmente, numa situação destas, um Governo que tomar as medidas necessárias, eu acho que é importante voltar a pensar o que é que é mesmo imprescindível fazer e é imprescindível cortar com uma série de abusos e indisciplinas financeiras e pôr Portugal no caminho certo, mas isso afeta muita gente e afeta sobretudo eleitores, que dependem do orçamento. Este pode ser um Governo mais independente a partir da... E um Governo de Gestão pode abrir mão, desde logo, da necessidade de ser reeleito e pode, talvez, tomar medidas com um pouco mais de desprendimento, porque, de resto, continuamos a viver na ilusão. Mário Caldeira Dias, pode acontecer este cenário? Pode, pode. Mas, embora eu esteja de acordo com aquilo que o Rogério disse, 99% da questão é como somos vistos lá fora, mas também não podemos esquecer que aquilo que se está a pedir, e a solução pode ter que ser novamente encontrada com as condições que diz a Mariana dentro da atual maioria, o que é difícil é pedir ao Secretário-Geral do PS que desista do seu lugar principal partido da oposição e com as divisões internas que vai provocar para calcionar as tropelias que a própria maioria foi fazendo durante ao longo destes meses. Quer dizer, isto é uma situação de extrema dificuldade. Portanto, eu neste momento não queria estar no lugar do Dr. José Seguros, não é? Rogério. Eu não sei se o Governo, se se mantiver, vai ser testão. Aliás, o Presidente da República deu a indicação de que uma das condições do acordo era as eleições em 2014. Não sei se fará o mesmo caso se mantenha a situação atual. Portanto, não sei se, em primeiro lugar, juridicamente não é testão. Pode manter-se este Governo até ao final da legislatura. As circunstâncias alteram-se e, portanto, a decisão até pode ser outra. Portanto, é o primeiro ponto. Por outro lado, também não sei até que ponto o Governo não sai fortificado, porque julgo que Passos Coelho, apesar de tudo, sai fortificado nessa solução e Paulo Portas fragilizado. Portanto, não sei até que ponto não podemos ser surpreendidos com esta solução. E, portanto, estou de acordo outra vez com a Mariana, no sentido de que podemos ter aqui, se não houver acordo, uma solução que não é de Governo de gestão, efetivamente. E é um Governo com as mesmas... Não é a solução que eu desejo, que é outra questão. É um Governo com os mesmos atores políticos que temos neste momento, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas? Os dois atores, provavelmente, sim. Tudo indica que sim. Agora, os próprios ministros é que parece que já há alguns que se afastaram, não é? É muito bem como é que isto vai vir, porque as circunstâncias provavelmente vão ser outras e as decisões podem ser diferentes. Agradeço aos quatro pela presença neste Conselho Consultivo. Terminamos por aqui, chegou ao limite do nosso tempo. O Conselho Consultivo volta na próxima segunda-feira com mais temas para analisar. Até lá.